Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como você configura uma hardware wallet, uma hard wallet com a sua carteira Ronin, pra você ter muito mais segurança nos seus ativos ao interagir com esse ecossistema. Eu pessoalmente testei esse procedimento com três marcas de hard wallets diferentes e eu vou te mostrar cada uma delas. A primeira é a Trezor, esse modelinho aqui é a Trezor On, tá? O modelo mais barato dessa marca, porém ele serve muito bem. E possivelmente os modelos mais caros, como a Trezor SafeTree ou a Trezor T, também irá funcionar. O segundo modelo é a Ledger Nano S Plus, que também vai funcionar ali com os modelos Nano S e Nano X. E a terceira hard wallet aqui é a OneK Classic ou OneK Touch, provavelmente também irá funcionar. Nesse caso aqui, ela não tem uma integração direta com a Ronin, porém funciona através da integração da Trezor. Em qualquer um desses casos, você vai precisar ter a sua hard wallet já configurada no aplicativo oficial dela antes de começar esse procedimento. Ah, e mais uma coisa antes que eu me esqueça. Até o momento da gravação desse vídeo, essa integração da Ronin Wallet com hard wallets só funcionam através da extensão de navegador que você encontra no computador. No aplicativo mobile ainda não tem. Então vamos começar aqui com os primeiros passos. Antes de utilizar a sua hard wallet, você precisa ter a extensão de navegador da Ronin Wallet aí no seu computador. Então você vai acessar o site RoninShem.com, eu vou deixar o link aí na descrição, e vai clicar aqui em Launch App. Nessa parte, você simplesmente tenta conectar a sua wallet, escolhe aqui Ronin Extensão. Ele vai reconhecer que você ainda não tem essa extensão e vai aparecer aqui o botãozinho para você fazer a instalação no seu navegador. Clicou naquele botãozinho, coloca aqui usar no Chrome ou no navegador que você esteja utilizando e clique aqui em adicionar extensão para ele fazer a instalação. Depois que terminar de instalar, você vai clicar nesse quebra-cabeça aqui em cima ou na opção de extensões aí no seu navegador, tá? E vai fixar aqui a Ronin Wallet para ficar mais fácil de utilizar. Pronto, já está instalado. Porém, você vai precisar criar uma carteira primeiro, mesmo que você não vá utilizar a que você está criando no computador, ok? Então, clicando na extensão, aperte aqui em Get Starter para começar a criação. Pronto, está instalado. Agora, você vai precisar criar uma carteira através do aplicativo da Ronin, mesmo que você não vá utilizar essa carteira. É só para liberar a opção de sincronizar com a Hard Wallet. Então, se você já tiver uma, você pode pular essa parte do vídeo. Se você ainda não tem, clique aqui em Get Starter, ok? Ele vai te mandar para essa página. A primeira opção é para você criar uma nova carteira e a segunda opção é para você importar uma carteira existente. Você vai utilizar a opção de criar uma nova carteira. E tem essas opções aqui de criação, está usando o Apple ID, Google e também o Facebook. Eu vou utilizar a maneira tradicional do mercado cripto, que é justamente utilizando a Secret Recovery Phrase, aquelas 12, 18 ou 24 palavras. Aqui ele está me pedindo para colocar uma senha, eu vou colocar uma senha genérica, tá? Mas no caso de vocês, coloquem uma senha segura. E depois, clique aqui em Create Wallet, ok? Aqui tem um ponto interessante. Essa carteira que nós estamos criando agora não é a carteira que a gente vai utilizar em conjunto com a sua Hard Wallet, ok? É só um app wallet mesmo. Então, no caso, se você não for utilizar ela em hipótese alguma, beleza, você não precisa fazer o backup. Porém, se você for utilizar, você precisa sim fazer esse backup para você não ter problema no futuro. Para fazer o backup é simples. É igual o backup da própria Hard Wallet, tá? Você vai revelar aqui a CD Phrase e vai copiar essas 12 palavras em um papel. Todas as palavras com a escrita correta e com a ordem correta. Olha, nessa parte, eu recomendo que você tenha duas cópias dessas palavras guardadas em locais diferentes. Caso uma seja destruída, você ainda tem a outra. Ah, e lembra de especificar, tá? Que é a carteira do aplicativo da Ronin e não a que você vai utilizar em conjunto com a sua Hard Wallet. Marcou todas? Mas, conferiu? Beleza, clique aqui em Confirme CD Phrase. E ele vai pedir algumas dessas palavras, né? Para conferir se você fez o backup correto. Pronto, coloquei todas que ele me pediu aqui e vou clicar em Continuar. E pronto, minha carteira foi criada. E lembrando, tá? Nunca mostre essas palavras para ninguém. Ela é um acesso direto à sua carteira. Só estou mostrando nesse vídeo porque eu não vou utilizar ela. Depois que você finalizou essa etapa, basta clicar aqui na Ronin Wallet, tá? Na extensão do navegador. Que você vai notar que já tem aqui a carteira que você acabou de criar. Pronto, essa carteira ali é criada somente no aplicativo. Agora nós vamos para a etapa de importar uma carteira da nossa Hard Wallet, né? Sincronizar com a Ronin Wallet. Essa parte do procedimento vai servir tanto para as Trezors em geral, quanto para os modelos da Onkey. Porque como eu disse para vocês, elas utilizam um código semelhante e a mesma integração com a Ronin. Então pega a sua Hard Wallet e já deixa plugada no computador através do cabo USB. Pronto, carteira conectada. Se o modelo que você estiver utilizando tiver algum tipo de senha, desbloqueia aí também para você conseguir fazer a integração. E aqui na Ronin Wallet, tá? Na extensão de navegador, você vai clicar nesse bonequinho aqui. Que são os perfis de carteiras aqui dentro. E vai clicar aqui em Connect Hardware Wallet, ok? E nessa página aqui, você já consegue identificar que tem a opção da Trezor e da Ledger. Tanto os modelos da Onkey quanto da Trezor, você vai utilizar essa primeira opção. E o procedimento vai ser bem semelhante, ok? Então vou clicar aqui em Trezor para vocês entenderem. E vou clicar aqui em Connect Wallet. O que ele vai fazer? Tentar iniciar uma comunicação com a minha Hard Wallet. Então vou vir aqui, tá? Eu aceito essa sessão, quero iniciar uma sessão. E aqui ele está me pedindo para exportar a minha chave pública, tá? Não é a chave privada. Então tá certo. Quero exportar a minha chave pública. Ok? Ele está conectando. Ali às vezes aparece a opção de você colocar a Standard Wallet, que é a Wallet principal. Ou o Wallet com Passphrase. Mas é isso. É só se você já utiliza a Passphrase na sua Hard Wallet, tá? Se você não utiliza, coloca ali a opção Standard Wallet, ok? E aqui você vai selecionar qual endereço. Geralmente esse primeiro endereço é o primeiro endereço também que você utiliza na sua Hard Wallet. Inclusive a minha já tem até um saldo aqui, porque eu já estava utilizando anteriormente. Então vou pegar aqui o primeiro endereço, tá? Geralmente sempre o primeiro. Clica aqui em Continuar e Account Connected. Você vai clicar agora na extensão da Roninha aqui. Vai clicar aqui onde aparecia aquele bonequinho, né? Então Account 1 é a conta que nós criamos no aplicativo. E esse Trezor 1 é justamente a nossa Hard Wallet. Então toda interação aqui que eu for fazer da minha Trezor 1, eu vou precisar verificar via Hard Wallet. Verificar fisicamente. Sim, se você quiser, você pode ter mais de um endereço utilizando a mesma Hard Wallet. Basta ao invés de selecionar o primeiro, selecionar o segundo. E bem, como vocês viram, com a Trezor foi bem facinho. E vai ser o mesmo procedimento com as Hard Wallets da OnKey. Você só precisa ter a sua Hard Wallet configurada no aplicativo oficial antes de fazer isso. Então agora vamos partir para os usuários de Ledger, tá? Nano S, Nano S Plus ou Nano X. Basicamente a ideia é a mesma. Você vai precisar já ter a sua Hard Wallet configurada. Porém nesse caso aqui, você vai precisar ter ela configurada e ter o aplicativo da Ethereum já instalado nela. Porque basicamente a Ronin vai utilizar o aplicativo da Ethereum. Então você vai pegar a sua Hard Wallet, vai espetar no cabo USB do computador, ok? E vai desbloquear a sua Hard Wallet antes de começar o procedimento. Já estou fazendo aqui na minha, ó. Pronto, já desbloqueei. Conectada e desbloqueada, o procedimento aqui vai ser semelhante. Você vai clicar aqui na Ronin, ok? Vai clicar agora nesse pendrivezinho, né? Que seria ali o bonequinho, caso você não tenha nenhuma Hard Wallet configurada. E vai clicar aqui em Connect Hardware Wallet. E ele vai te transferir novamente para aquela página para você escolher o modelo. Nesse caso, nós vamos escolher a Ledger, ok? E aqui ele já fala o que você tem que fazer. Plugar o seu dispositivo Ledger no computador. Abrir o aplicativo da Ethereum na sua Ledger, ok? Desbloquear sua Ledger e depois clicar em Connect Wallet. Minha Ledger já está desbloqueada. Vou só abrir aqui o aplicativo do Ethereum. Pronto, abrir a aplicação. E vou clicar agora em Connect Wallet. E já apareceu aqui, ó. Nano S Plus. Eu vou clicar em Ligar. No seu caso, vai aparecer o modelo da sua Hard Wallet Ledger. E pronto, basicamente ele fez a mesma coisa, né? Ele buscou os endereços ali da minha Ledger. E basta eu selecionar o primeiro endereço que ele já deu aqui, ó. Account Connected. Eu volto aqui na extensão de navegador, ok? Para vocês verem. E agora eu tenho aqui minha Hard Wallet Ledger na Ronin. Clicando aqui em cima na parte de perfil de carteira, temos aqui a Ledger, que eu acabei de configurar. A Trezor, que eu tinha configurado anteriormente. E a Account 1, que foi só a conta que eu criei aqui para ter a aplicação da Ronin Wallet no computador. E no caso, aqui é simples, tá? Para receber moedas aqui dentro, você vai selecionar aqui a sua carteira. No caso, vou dar um exemplo com a Trezor. E vai copiar aqui o endereço. E vai enviar para cá as suas moedas dentro da rede Ronin. E no caso, se você quiser tirar as suas moedas daqui e enviar para outro lugar, você vai clicar na moeda que você quer tirar daqui. Vou dar exemplo com a Ron. Clicar em Transfer, tá? Vai colar aqui o endereço para onde você quer enviar a moeda. Aqui já está selecionada a moeda, mas você pode alterar aqui também. E vai colocar também a quantidade. E vai clicar em Next e depois vai confirmar na sua Hard Wallet. E outra coisa, se você vai enviar moedas que você tem na sua carteira Ronin para outro endereço, para outra carteira, essa outra carteira também precisa ser compatível com a rede Ronin. E o mesmo vale na hora do saque. Não adianta você querer sacar para a Ronin utilizando um sistema de saque de outra rede blockchain, como por exemplo, o BNB Chain. Tome cuidado com isso, tá? Sempre moeda e rede de envio tem que ser igual a moeda e rede de recebimento. E aproveitando, uma dúvida que eu sei que provavelmente vai surgir, né? É a pergunta sobre... Eu já tenho uma carteira aqui na Ronin? Eu já utilizo o ecossistema da Ronin há algum tempo? Eu posso agora manter essa carteira e utilizar uma Hard Wallet? E a resposta é poder pode, mas não é recomendado. Uma carteira com palavras geradas em um aplicativo, que foi como nós fizemos aqui, né? Criando uma carteira normal na Ronin Wallet, é bem diferente de uma carteira criada na Hardware Wallet. Na Hardware Wallet é feita de forma offline, sem conexão com a internet. Então a segurança de uma para a outra vai ser bem diferente. Então não é o ideal ali você pegar as suas palavras da Ronin e tentar utilizar dentro de uma Hard Wallet. O ideal é você criar uma carteira a partir da Hard Wallet para criar uma carteira de forma offline. Então o que você pode fazer? Você pode enviar todos os seus tokens, NFTs, todos os ativos que você tenha, na carteira criada no aplicativo da Ronin para a carteira criada na Hard Wallet. E salvo engano, os jogos da Ronin permitem, né? Que vocês alterem a carteira que pertence à sua conta. Ou seja, se você agora tem uma nova carteira, você loga na sua conta do jogo e tenta alterar para a carteira nova, né? É para a carteira de Hard Wallet. Mas enfim, basicamente é isso e eu sei que podem surgir algumas dúvidas. Então fique tranquilo porque os comentários estão aí para isso. Se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo. Sempre que possível eu vou acompanhando e respondendo vocês. Além disso, tá? Quero lembrar vocês também que nós temos agora uma comunidade no WhatsApp. Eu já deixei o link da comunidade aí na descrição. Lá nós temos a parte do grupo de criptomoedas em geral e o grupo sobre blockchain games. Você entra naquele que tiver mais interesse. Lembrando que essa é uma comunidade gratuita e você consegue interagir comigo e com muitas outras pessoas que também investem nesse mercado. Mas enfim, o conteúdo é esse. Eu espero que você tenha gostado, que essa informação tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça que aqui nesse canal você encontra um investimento ótimo que você não gasta nada. Que é basicamente se inscrever aí embaixo, ativar o sininho e também deixar um like nesse vídeo. Você gasta 3 cliques e recebe rendimentos em forma de mais conteúdos sobre o mercado cripto para você. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!